A reabertura do estádio Antônio Ascioli para receber a 21ª rodada da Série B do Brasileirão foi uma verdadeira festa. Esse aqui é o Fênix, é que estava tudo destruído, venderam o Atlético, nós renascemos e vamos ser campeão de novo da Série B. E o Dragão não poderia ficar de fora, muito bom, parabéns a toda a diretoria do Atlético e que nós ganhemos hoje, uma vitória magrinha já está bom. Eu vou falar para você, se eu contar a minha felicidade, ela não cabe nesse estádio. E não tinha esse que não estava esperançoso e animado em sugerir um placar vantajoso para o Dragão. Dragão, 2x0! 1x0 para o Atlético. O juiz apita e a bola rola no gramado. Com 9 minutos de jogo, Renato Kaiser aproveita o cruzamento e de primeira bate no canto do gol de Wilson. 1x0 para o Atlético Goianiense. Jonathan avança a diagonal para o meio, chuta forte, mas a bola vai para longe da meta. Aos 25 minutos, Denilson recebe sozinho na área. Chuta em cima de Wilson e o juiz marca impedimento. Após o escanteio, a bola sobra para William Correa, que manda uma bomba de longe e Jefferson espalma com dificuldade. 40 minutos de jogo e Kaiser recebe na esquerda. Avança para o meio e bate em cima do goleiro. Segundo o tempo começa e o primeiro lance vem de Pedro Bambu, que da entrada da área manda um chute para fora. Guilherme corta para o lado e chuta forte no canto direito de Jefferson. Thomas Bastos recebe no bico da área e chuta cruzado para fora, mas Carinhas ainda tenta alcançar, mas não consegue. Abner cruza, Belúcio sobe mais e cabeceia nas mãos de Jefferson. Bola sobra na área do coxa, Thomas Bastos bate cruzado e João Paulo chega atrasado. O juiz dá sete minutos de acréscimos e a torcida tenta levantar o time. O juiz apita fim de jogo e termina em um para o Atlético Goianiense e zero para o Coritiba. Tem que exaltar realmente a vitória e tudo porque foi feito pelos atletas, porque o espírito estava muito forte da equipe. Eu elogiava isso durante a semana, toda a equipe. A gente evoluiu muito nesse quesito competitividade, esse estado de espírito. E sabíamos que tinha uma importância grande demais, não só por uma questão de três pontos e se permanecer no G4, mas por uma questão de cravar a reestreia aqui no estádio, então o estádio onde vai ser nossa casa da Série B, e com vitória. Parabéns aos atletas, comissão, a diretoria que ficou bacana no estádio, todo esse envolvimento. Ao torcedor que veio e nos apoiou, parabéns também para o torcedor. É esse o carinho e o calor que a gente quer para os demais jogos, que vai ser importante a participação do torcedor.